A Federação Nacional dos Engenheiros e o Sindicato da Categoria no Estado de São Paulo realizaram na terça-feira, dia 18 de junho, o encontro com ex-ministros do trabalho. Olha, esse encontro é para que a gente converse, fale bastante sobre a questão trabalhista brasileira, sobre o trabalhador brasileiro e sobre o Ministério do Trabalho. Na verdade, nós queremos pegar com os ex-ministros a experiência, a discussão da importância de um Ministério do Trabalho e a importância do trabalhador brasileiro. A valorização do trabalho foi discutida durante o evento. O Brasil precisa investir, nós precisamos fazer o dinheiro rodar, nós precisamos fazer a economia rodar para que a gente tenha oportunidade de trabalho. Eu acho que essa falta de trabalho, de emprego, é muito ruim para todos nós brasileiros, para cada um de nós, não para aqueles só que não estão trabalhando, para todos. Acho que seria importante que a gente fizesse, que fosse feita aí uma força-tarefa nessa direção. A falta de compromisso do atual governo com o valor do trabalho também foi citada. É preciso recuperar uma agenda forte, que valorize o trabalho, que reconheça este direito fundamental, um trabalho decente, um trabalho bem remunerado, um trabalho dado com qualidade. Nós não podemos aceitar o padrão de violência de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais dentro do mundo do trabalho. O Brasil tem hoje cerca de 14 milhões de desempregados. A extinção do Ministério do Trabalho, os ataques aos sindicatos e a geração de emprego e renda foram temas tratados pelos ex-ministros do trabalho. O governo Bolsonaro comete um grande crime contra a organização do trabalho. Não é contra só o trabalhador, é contra o empregador, contra o mundo do trabalho, contra as relações de trabalho. O Ministério do Trabalho tinha uma tarefa estabelecida, regulamentada, consagrada, da busca da intermediação, da aproximação entre as partes. O que faz o governo pensar na destruição? Primeiro, Michel Temer, acabar com o Ministério da Previdência. Segundo, Bolsonaro acabar com o Ministério do Trabalho é meio que dar um liberou geral para as más condições de trabalho. Outra constatação foi que o governo não quer dialogar com os trabalhadores. Hoje você só não tem mais Ministério do Trabalho, que foi jogado na lata de lixo. Como você não tem ninguém no governo com quem você possa realmente estabelecer um contato para melhorar a vida do trabalhador. Então a diferença é brutal. Hoje este governo não existe para os trabalhadores. É um governo realmente que se aproximou definitivamente do empresariado e está faltando nesse momento na sociedade brasileira alguma coisa que possa criar uma reação para fazer valer realmente os benefícios que os trabalhadores precisam, sempre tiveram. Eles também destacaram a grave situação pela qual o país está passando. E nem na ditadura militar, nem os generais de plantão que fizeram a ditadura tiveram coragem de extinguir o Ministério do Trabalho. E esse presidente que está aí, além de extinguir o Ministério do Trabalho, acabou com o reajuste real do salário mínimo. Estamos beirando a 14 milhões de desempregados e está retirando direitos aposentados e pensionistas. Ou a população acorda para essa realidade, se conscientiza, protesta, se mobiliza, ou nós estamos fadados a entrar no pior momento da história republicana para os trabalhadores.